Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem se fala com vocês é o Pano. Galera, eu tô aqui no World Conquerer. Eu acho que é assim, né? Que isso pronuncia. 4. Eu comprei ele, que é um jogo de estratégia, e eu gosto desses gêneros também. Vamos lá, eu tô aqui no finalzinho do tutorial. É a última missão. Pelo visto, eu tenho que... Dominar aqui. Eu sou dos Estados Unidos da América. Olha uma boba de um clayar. Mas, ó, o jogo tá ensinando, tá? Pra quem já viu aí, né, já sabe que o jogo é de guerra aí. Ó, o homem subindo. Nossa, madeira demais, galera. Nossa, o bichinho vai pra água também, rapaz. Nossa, ele levou uma taca. Vamos ver aqui, ó. Subi mais um aqui. Beleza, agora o jogo está por mim, né? Ele parou de me... De me... Comandar. Vamos lá, deixa eu mover, ó. Vamos mover aqui. Beleza, beleza. Beleza, foi suave. Nossa, míssil usada na cara. Olha ali, atira de longe. Ah, é, ele aporta-aviões. Maneiro. Vamos então, vamos. Nossa, véi. Lançou. Que isso? Nossa, véi. Tô devendo uma taca aqui, galera. Pera aí. Beleza. Não deixou agora... Andar mais um pouco. Vou fazer só essa missãozinha aqui com vocês, tá? Se vocês quiserem, eu posso trazer algum cenário. Uff. Nossa. Escoltei pouco. Ah, é porque... Entendi. Vamos lá, ó. Nossa, ele levou uma bomba ali na cidade. Beleza. Perderam uma... Nossa, eu não acredito que meu... Meu tanquezinho vai ser destruído. Beleza. Dei mais dano do que levei. Isso é bom. Bom, 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 bom. Dá mais, tira. Dá, mas joga mais. Vamo lá. Ó. Calma aí. Fala que nem um... No YouTube que eu vejo que ele faz esses jogos desses... Jogos desse gênero, galera. Ah, pelo visto... Eles estão me atacando. Excelente. Só não vou dar o gemido que ele dá, mano. É muito gemido, véi. Vamo lá. Mano, eu tenho que acabar com aquele... Aquele porta-aviões ali, galera. Esses comunistas safados. Eu não sei se eu tô ganhando ou se eu tô perdendo. Ah, eu tenho que fazer tanque. Eu tenho que fazer... Nossa. Eu esqueci que eu posso fazer tanque, galera. Deixa eu botar aqui, ó. Quatrozinho, beleza. Aqui eu quero... Não, aqui eu vou usar bombinhas, rapaz. Beleza. Vai pra vala. É, não foi muito eficiente, mas vamos usar uma bomba, então. Partiu bombinha. Beleza. Eu vou jogar essa bomba aqui nesse navio que eu tô de saco cheio dele. Louco. Foi numa sola. Manda lá. Lapada, levou uma lapada. Vamos ver aqui. Não, não quero isso aqui, não. Ah, é. Esqueci aqui, ó. Nossos... Tanque. Vou pegar isso aqui, ó. Que delícia. Olha só de... Olha que tropa bonita, velho. E isso aqui... Ô, louco. Vambora, partiu. Vai. Agora eu não tô levando mais taca. Toma. Ué. Ainda tem vida. Ô, my God. Ô, my God. Toma, toma, toma. Bombada. Morra, velho. Morra, velho. Morra. Quero dominar o seu país. Comunismo não dá certo. Beleza. Aqui a bomba ficou pronta. Deixa eu ver. Mais três turnos e ela vai ficar pronta. Beleza. Deixa eu pegar aqui, velho. Vamos lançar a bomba, não é? Vamos lançar a bomba que eu gosto de lançar a bomba. Eu adoro lançar a bomba. Eu vou lançar a bomba. Em qual cidade, galera? Em qual cidade? Eu acho que vou lançar a bomba nessa parada aqui, ó. Vai pra vala. Que isso? Ô, louco. Da dona Yara, velho. Ô, louco. Eu não sabia disso. E aqui? Aqui eu posso fazer o quê? Nada. Posso botar uma cidade. Olha só, galera. No quer, pode. Eu não posso botar. Eu não posso botar. Não. Eu não posso botar nada. Ah, então eu vou botar isso aqui. Beleza. Tamo quase ganhando. Ó. Dominando uma cidade. Essa cidade é nossa. Mais uma guerra. Vai ser completa, galera. Opa. Toma tiro. Toma lapada. Eu boto esse aqui aqui. E... Continuo movendo esse aqui. Porque... Esse aqui... É esse aí. Beleza. Botei um negócio ali. Não sei pra quê. Mas botei. Toma bomba. O louco morreu. Ixi. Vou continuar movendo meu tanque aqui, galera. Beleza. Esse aqui vai logo atrás. Porque... Porque sim. Beleza. Aquele ali. Olha. Pode se mover, galera. Ah... Entendi. Rapaz. Eu não tinha... Agora eu saquei. Agora eu entendi. Vamos lá. Esse desgraçado vai destruir meu tanque. Não tem problema, não. Toma míssil. Toma míssil na cara. Tem que dominar. Aquela cidade ali, galera. Mas pra isso eu preciso ir de... Carrito, velho. Preciso ir de Carrito. Será que a bomba nuclear ficou pronta? Pronta. É aqui? Antimatéria. Bomba tinha antimatéria, galera. É aqui? É, eu não lembro. Era aqui? Será que era aqui, galera? Não sei, galera. Eu não lembro. Vamos fechar o turno, então. Já que estamos quase terminando... Ah, temos sim. Olha só. Temos sim uma bomba de antimatéria. Olha só que delícia, gente. Olha. Ah, que delícia. Olha. Deixa eu na merda. Também vamos atacar essa cidade. Ui, que isso? Não sei o que aconteceu. Acabei com aquela... Aquela praga ali no meio do... Eita, no meio do caminho do meu tanque. Olha só. Ó, ó. Vamos dominar, vamos dominar. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Completamos o tutorial. Completou o tutorial. O último, eu sou um 3 só. E agora eu posso ir pro primeiro cenário, que é da Europa, pela Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora. Cadê? 10? 11, velho. 11 missões. 12, velho. Complicado. Então é isso aí, galera. Ó, tem um lado dos... Sei lá o quê. E lado dos... Aliados. Nossa Senhora. Isso aqui é um jogo bem grande. Maneiro. Gostei, galera. Gostei, gostei. Curti. Tem aqui dominação. Olha só. Moscou. Berlim. Nossa, eu posso dominar a cidade. Cadê Brasil? Rio de Janeiro. Oh. Eu posso dominar o Rio de Janeiro. Um dia desses. O Rio de Janeiro vai ser meu. Cadê Brasília? Brasília. Cadê que eu posso acabar com os deputados de Brasília? Então é isso aí, galera. Se gostaram, deixa o like. Não sei se eu vou trazer mais vídeos desse joguinho. Depende da visualização. Depende se vocês gostarem. Então é isso aí. Nova York. Cadê Washington? Quero dominar Washington. Não tem. Ah, os países que eu quero dominar eu não posso. Mas isso aqui foi o que participaram da... Que tava na Segunda Guerra Mundial. Então eu acho que sim, né? O que é cenário aqui da Segunda Guerra? É isso aí. Segunda Guerra. Então é isso aí, galera. Tem até Guerra Fria. Guerra Fria. Guerra Moderna. E até no Pacífico também. Então é isso aí. Se gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal se você for novo. E ativa o sininho pra receber os vídeos. Falou. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí